A CIDADE NO BRASIL 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 Tá, a criança não ouviu os tiros. Eita! Quero observar, quero observar, calma. Eu sou experiente, cara, eu não tô... Eu pareço estar nervoso? Eu não pareço estar nervoso. Dei aquela observada. 57, salve refém, vasculha o quarto da refém, tá? Eu tô tranquilo, tá todo mundo preocupado e eu tô tranquilo, tá ligado? Calma. Vou primeiro a chegar. Pista analisada, digital. Beleza. Beleza, este mato de chumbo, sulfeto, beleza, beleza, daí é importante pra mim. Cap. Aqui, aqui, a bochecha. Falecido. Beleza, me parece falecido, beleza. Ventrículo direito perfurado. Reconstituir. F. Reconstruição completa. Peraí. Hum, já chegou tomando, hein? Pera. Não, não! Pera, cada segundo importa. Tá. Peraí. Peraí. Hum, hum. Hum. Peraí. Peraí. Hum, a refém testemunhou o tiroteio. Beleza. Vou poliçar o tiroteiro de um divergente. Arma localizada. Tá. Beleza, chegou. Beleza. Tá. Localize a refém. Aqui me parece que tem coisa. Sangue de ciborgue. Beleza. Sangue azul fresco. Modelo, série. Tá, beleza. Modelo, tá divergente. Tá ferido. Beleza. Tem aqui a arma. Opa. Agora eu tenho uma arma. Beleza. Pegar. Ué. Ué. Eu não queria fazer isso, cara. Tá, chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Opa. Tem... Estamos aqui, né? Tá, um Nike. Sapato de criança. Modelo colorido. Rastro sempre... Pode estar ferida. Beleza. Beleza. Tá me esperando o quê? A gente tem que apagar esse cara. Eu tenho ele na mira, cara. Tá. Atenção. Cheguei. Cheguei, rapaz. Pra trás! Não chega perto ou eu me jogo! Não, eu imploro. Não faz isso! Oi, Daniel. Como? Meu nome é Connor. Como sabe meu nome? Sei de várias coisas sobre você. Vim tirar você dessa situação. Espera, como é que eu escolho? Como é que eu escolho dentro dos negócios? Como é que eu escolho? Eu não entendi como é que eu escolho. Ah, não. Escolhe? Sei que está agitado, Daniel. Mas tem que confiar em mim. E deixar eu te ajudar. Eu quero só... Ajuda! Ninguém pode me ajudar! Eu só quero que tudo isso acabe, meu! Eu só quero que tudo isso acabe! Calma, Daniel. Tá armado? Sim. Eu tô armado. Larga! Se tentar se mexer, eu vou atirar! Pronto. Não tenho arma. Fala dele. Não tem saída, Daniel. O que você fez é muito sério. A única coisa que pode fazer agora é parar de tirar vidas inocentes. Sim? Não depende de você! Eu que decido como acaba! Eu morro! Ela morre! Não! 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 Escuta. Eu sei que não é sua culpa. Ah, mas aquela é o grande truco. Não posso usar o truco agora. Erros no seu software. Sim. Não! Não é minha culpa! Sim, sim. Eu não queria isso! Ó, ó. Tô chegando. Eu amava isso! Tô chegando. Sim, entendo. Mas eu não era ninguém. Ó. Sou um escravo pra obedecer ordem! Ela também te amava. Agora nós vamos usar a carta na manga. O cara tá vivo aqui, ó. Ele tá sangrando. Se não levarmos a um hospital, ele vai morrer. Todos os humanos um dia vão morrer. Que diferença faz esse aí morrer agora? Eu vou fazer um torniquete. Não toca nele! Quem gosta dele, eu te mato! Ok. Eu sei que a Amy e você eram apegados. Já agora. Você acha que te enganaram, mas ela não errou com você. Ela mentiu pra mim! Eu achei que ela me amasse. Mas eu estava errado. Ela é igualzinha aos outros humanos. Vem, meu irmão! Eu não aguento mais esse barulho! Calma. Esse helicóptero tem que sair daqui agora! Tá. Aceita. Vaza, vaza, vaza. A situação vem tá controlada. Tá controlada. Tá controlado, cara. Eu pareço controlado, não pareço? Eu disse o que você queria. Racional. Escuta, tem snipers em todos os telhados. Racional. Solte a refeia e você não tem escolha. Quero meu caminho livre! E eu quero um carro! Eu quero um carro! Tá. Quando eu estiver fora da cidade, eu solto ela. Tá. Isso é impossível, Daniel. Deixe a garota ir e prometo que não vão te perder. Sim, sim. Eu não quero morrer. Tá. Tranquilo. Você não vai morrer. A gente só vai conversar. Sim. Nada vai acontecer com você, eu te prometo. Fala dele, cara. Vem cá, cara. Confio em você. Haha. Fala dele. Experiente demais, cara. Experiente demais, cara. Experiente demais, cara. Experiente demais, cara. Tá aí, ó. Toma, então, Marreco. Haha. Toma, Marreco. Haha. Fala dele, cara. Toma, Marreco. Haha. Fala dele. Mais uma. Mais uma. Afinal. Afinal agora, ó. Mentiu pra mim, cara. Mentiu pra mim. Não, cara. Acontece, cara. Mentiu pra mim. Não, porra. Isso é um cyborgs, cara. Olha. Zeramos já? Será? Haha. Fala dele, ó. Ó. Olhar diferenciado, né? Ó. Caramba, velho. Ó. Que isso, hein, mano? Cara, será que zeramos? Pô.